Olá, estamos juntos para mais um Conexão a CIUB, um espaço para falarmos de empreendedorismo, de gestão, de histórias de sucesso e também de dificuldades, porque não existe história de sucesso, sem tropeços, sem tombos e hoje nós temos convidados especiais aqui, eu vou começar apresentando o nosso personagem aí dessa edição do Conexão a CIUB, que é o empresário Humberto Pereira Carneiro, muito conhecido pela criação da Policade, a fundação da Policade, mas hoje a gente vai falar também sobre a origem empresarial do Humberto, mas principalmente contar algumas histórias e para me ajudar nessa empreitada aqui, eu convidei o Luciano Penha, que é um parceiro de negócios de anos do Humberto, então conhece bem a história do Humberto por dentro, é um empreendedor também, fundador da Ser Humano e que é um executivo que trabalhou na Policade, depois que virou UP, também UP Brasil, continuou como o principal executivo da empresa, mas hoje o assunto é empreendedorismo e negócios e é história de vida também, Humberto, e eu vou começar com uma pergunta já para te provocar, vocês consideram um empreendedor agressivo? Eu acho em certo ponto sim, o mundo não foi feito para pessoas mornas, até a própria Bíblia fala, os mornos serão vomitados, eu acho que você tem que ter uma escolha na sua vida, você tem que ter um posicionamento e a partir daí eu dificilmente mudo minha jornada ou paro meu caminho, eu sou bem determinado nesse ponto. Ô Luciano, mas ele é conhecido por ter um jeitinho meio seco, eu fico pensando assim, o Humberto se ele vivesse na Europa, ele ia ser um cara normal, né, tipo assim, ninguém ia estranhar, mas esse jeito direto dele, você já deve ter presenciado algumas situações assim. Várias, né Humberto? Humberto brinca que na família lá, ele é o acelerador, o irmão que é o Milton Júnior embreagem e a Beatriz é o Freire, né Humberto? É isso mesmo. Então, assim, o Humberto é agressivo nos negócios, mas não aquele agressivo no sentido pejorativo, né, agressivo no sentido de ser obstinado por aquilo que ele acredita. Pois é, mas eu acho que é inevitável para uma pessoa muito direta, bem padrão assim Europa, porque na Europa é muito comum, né, o sujeito fala diretamente o que tem para falar, né, eu marco uma festa, um jantar, o anfitrião fala, olha, eu espero vocês às oito e até às dez, a hora que chegar às oito começa o jantar, de um jeito ou de outro, e às dez já recolhe as coisas e isso para um latino é muito diferente, né, e eu imagino, e eu acho que em boa medida você já deve ter sido bastante acusado de ser arrogante, prepotente por causa desse seu jeito. É, com certeza faz parte, né, você quer ter um fracasso na vida, você quer agradar todo mundo, então é muito importante você ter um posicionamento claro, agora você não pode ser temoso, você não pode ser burro, você pode às vezes até ser temoso em determinados momentos, mas chega uma hora que você tem que se flexibilizar, administrar, porque se a, como diz o outro, se o atalho fosse bom não existiria a volta, então você tem que ter habilidade para saber que hora que você vai ter que mudar o seu rumo, o seu caminho. Eu fui muito de construir equipes, o Luciano é meu sócio hoje, tá, às vezes até brinca, que é o filho que eu não tive, e nós temos muitas coisas parecidas. O Luciano é um cara extremamente disciplinado, eu sou um trator, realmente, aí eu procuro ter comigo pessoas que se organizam e me ajudam a organizar também. Um perfil complementar. Com certeza, por exemplo, o Luciano, a minha esposa, as pessoas que trabalham comigo, na maioria das vezes tem TOC, porque eles são muito disciplinados, isso me ajuda muito, porque eu sou muito rigoroso com as minhas coisas também, isso me ajuda, eu acho que qualquer coisa que você for fazer hoje, você tem que buscar no mínimo a excelência, não tem que ser meia boca. Vamos fazer um serviço, faça bem feito, vai construir alguma coisa, faça bem feito, você marca um horário, cumpre. E se as pessoas não cumprem, gente, dinheiro você ganha e perde. Agora, tempo, ele está inserido na sua vida, e nós estamos aqui de passagem, se a pessoa não respeita o seu, não tem por que você respeitar o dela. Então, eu acho que essas coisas do europeu, às vezes do americano, o americano hoje assusta com o Brasil, porque lá não tem esse negócio de jeitinho, independente do que você, não tem esse negócio, você sabe com quem você está falando. Então, isso eu acho muito legal, eu acho que... Aí você falou de uma questão de formação de equipe, né, Luciano? É muito importante na formação de equipe, seja empresa pequena, média ou grande, você procurar perfis complementares, né? Exato. A gente fez muito isso, né, durante a nossa vida, e principalmente na principal empresa que a gente tocou, na Policard, a gente sempre buscou pessoas com superfície que a gente tinha deficiência, né, para ajudar a equipe. E é interessante, assim, o jeitão do Humberto, às vezes entrava uma pessoa nova na empresa, tinha a primeira reunião com ele, na primeira reunião já era um susto, né? Então, a gente já ia administrando a turma, dizendo assim, ó, isso é a característica, né? Então, a gente tem que aprender a trabalhar com as características das pessoas. Isso eu fiz muito com o nosso time, né? E todo mundo tem defeito. Se a gente ficar focando só nos defeitos, você não aproveita as qualidades, você não vai achar ninguém perfeito, né? Então, o Humberto me ensinou muito isso também. Agora, assim, é interessante esse negócio do rigor com o horário, né? Uma das primeiras lições que eu tive com o Humberto foi, nós fomos visitar um cliente, um cliente importante, né? E foi chegando 30 minutos de espera na sala de espera, o Humberto falou, senhora, que der 30 minutos é o nosso limite, nós vamos embora. Falei, Humberto, meu contrato é importante e tal, não sei o que. O cliente tem sempre razão. O cliente tem sempre razão. E eu era o diretor comercial, né? Falei, poxa, vai dar um desgaste com esse cliente, é importante, enfim. E assim foi feito. Deu 30 minutos, nós voltamos para a empresa, né? Não foi, não deu mais uns 20 minutos, o cliente ligou pedindo desculpa e que dia que a gente podia retornar, enfim, porque você também tem que saber ser elegante com as coisas que você tem em rigor, né? O Humberto simplesmente dizia, olha, ele deve estar muito ocupado, quando ele desocupar, ele me dá um retorno. Então, para algumas pessoas isso é uma ofensa, para outras, não. Eu aprendi toda vez que eu chegava num cliente, dava um determinado tempo. Meu tempo era um pouquinho maior que o do Humberto, eu confesso. O dele é mais caro um pouquinho. Eu esperava até aquele limite e sempre funcionou, parece que a pessoa fica até te devendo alguma coisa. Engraçado, Humberto, porque isso é uma coisa que também, de novo, é uma dificuldade do latino, né? Que é cumprir o horário, né? Porque é aquela coisa, sempre levando para o informal, sempre levando para o relacionamento. Isso é uma coisa que eu acho que nunca mudou e não vai mudar, independentemente das tecnologias, que é a questão do compromisso com o tempo do outro, né? Mas você tem algumas vantagens com isso também, porque o latino, ele é muito caloroso, né? Eu lembro, eu faço reuniões lá em casa, festa, marca oito horas, eu estou pronto. A turma vai chegar oito e meia, nove horas, ele te mata. E vai dando seis horas da manhã, tem uma turma que ainda fala assim, não, agora que ficou bom, que ficou só nós aqui, igual que nós vamos aproveitar, eu louco para dormir. Então, mas são pessoas que a toda hora estão prontas para te atender, para te acudir, são amigos verdadeiros. É, tem uns que a gente fica com raiva, mas na hora que ele chega, a raiva passa, porque a gente lembra por que aquela pessoa é importante. Falando sobre um pouco da origem, você teve uma origem, eu não vou, não foi uma origem pobre, mas uma origem que também não era bastada, uma origem simples, lá desde a história do seu pai, da sua mãe lá em Nova Ponte, até vir para Uberlândia, você sempre conta aquela história de que para ganhar um dinheiro, você comprou em sociedade um carrinho de pipoca, que vendia a pipoca no intervalo da aula, lógico que não foi essa ação que alavancou os negócios no futuro, mas eu acho que talvez a grande característica da sua história foi saber entrar e sair dos negócios na hora certa. Que dia que você dá para, principalmente para empreendedores, principalmente empreendedores latinos, que se apegam muito ao negócio, a tudo, que dia que você pode dar para esses empreendedores no sentido de prestar atenção nesse time? Como nós estávamos falando ali, o jeitinho brasileiro te traz algumas vantagens e desvantagens e as pessoas se tornam muito amorosas e talvez o latino, por ser muito amoroso também, ele acha que dá para ir justificando, ir ajustando as coisas. E você tem que pensar muito na cabeça das outras pessoas e não só na sua. O importante da vida da gente é que a gente tem que ter desapego. Primeiro porque aqui é uma passagem, nada aqui é nosso e nada nos pertence, só está emprestado. Você vem sozinho e vai sozinho. À medida que você tem consciência plena disso, que a maioria tem vontade, mas não tem essa crença, você começa a ajustar as suas velas e começa a direcionar o seu rumo para os lugares mais promissores. Então, por exemplo, é mais ou menos como você entender que uma fruta, depois que ela amadurece, você não colher aquela fruta ali, ela vai cair no chão e apodrecer. E assim são as empresas. A primeira empresa que nós vendemos, que foi a Monza Veio, que foi a primeira concessionária Fiat, eu já tinha algum desentendimento com a própria montadora, até pelo jeito que a gente era muito rigoroso, que eu só tinha aquele negócio na época. E um dia nós recebemos o prêmio de melhor concessionária do Brasil, primeiro lugar. E nós tínhamos 42% de participação contra 22% da montadora. Então, você imagina, para mim crescer mais não tinha jeito. Mais que o primeiro lugar não tem jeito, essa fruta está mais que madura. E foi o momento que nós entendemos que era hora da gente sair. E conseguimos, até na época, quando eu ganhei o prêmio, falei, em 30 dias eu vendo isso aqui. Com 45 dias eu já estava com o cheque na mão. Pois é, isso aqui é difícil para o empreendedor latino, né, Luciano? Você vendendo, sair no auge. É aquele jogador de futebol, né? Sair no auge. Sempre tem que sair no auge. Mas é difícil tomar uma decisão dessa natureza. É, eu não participei do processo da Monza, mas o da Policard eu posso contar um pouquinho. E nós tivemos várias discussões no momento de vender. Porque nós estávamos num momento muito bom da companhia. Estávamos fazendo outras aquisições de outras companhias. Só que o Humberto fala bem aí no seguinte aspecto. A gente fez muita discussão. Gente, mas... A gente está na hora de também fazer um head, né? Colocar um pouco de resultado no bolso, enfim. E essa questão do desapego da companhia, isso aí é uma discussão que a gente sempre teve, né? As coisas estão ali para ser comercializadas, né? Em termos de negócio. Você comercializa um produto, um serviço e por que não comercializar o seu negócio? Agora, o time é o X da questão. E outra coisa também que é importante destacar, assim, você construir uma empresa para vender é perigoso. Você tem que construir a empresa para que ela tenha sucesso, né? A venda é uma consequência. Isso a gente já conversou muito, porque senão você para de pensar no negócio e começa a pensar só nos clientes para comprar o seu negócio, enfim. Ou seja, você começa a tomar decisões só com base nessa perspectiva. Você já montou a empresa, falou assim, isso aqui eu vou montar, mas é já para vender? Não. Eu trabalhei em uma empresa sempre buscando esse resultado aí. E uma coisa interessante também, quando você tem desapego, você aprende uma coisa que é muito valorosa, que é aceitar críticas. Então, por exemplo, eu sempre gostei de um time que me criticasse e estivesse junto e tal. Lógico que a gente somava tudo aquilo ali para levar uma decisão. Então, eu sempre gostei da crítica. Logicamente, aquela crítica que você vai entendendo que ela é construtiva. Fundamentada. Fundamentada. E você vai começar a analisar o realmente que tem razão ou não tem. Então, isso ajuda muito também. O que é uma pior coisa que você tem na empresa é um bando de puxa-saco. E a gente teve o cuidado de dividir sempre interesse para multiplicar resultado. Você nunca consegue fazer nada sozinho. Você tem que ter um time. E tem que ter um time coeso ali. Ou seja, vamos junto, vamos junto. E que saibam que tem que ter uma decisão. A disciplina é quase que militar. Então, a gente sabe a responsabilidade de cada um. E os cargos que a gente sempre colocou sempre foram por mérito. Não por tempo de casa ou por relacionamento. A tal da meritocracia. Ah, isso funciona. Então, você vai ter tempo para provar a sua eficiência aqui. Então, a gente é curto e grosso nisso aí, bem rápido. Mas, voltando um pouquinho na história da transição da Monza para depois a Policard. Tem uma história que o seu pai assustou um pouco. Depois que vocês venderam a Monza, como você disse, eleita pelo Guia Quatro Rodas a melhor concessionária Fiat do Brasil. No auge, vocês venderam. Venderam naturalmente por um bom dinheiro, justamente porque estava no auge. E depois, como é que foi quando o seu pai viu o que você tinha feito? Como é que é essa história? Ah, que foi uma curiosidade. Em 98 nós vendemos a Monza, né? E em 95 eu já tinha construído a Policard. A Policard nasceu numa época assim que existia 30, 50 mil usuários de internet no Brasil. Para você ter uma noção. E eu já fiz o sistema tudo online real time. Foi uma oportunidade que eu vi. Poxa, as pessoas precisam ter uma antecipação de crédito. Porque o Pox só era gente depois que ele recebia o salário. Então nós inserimos um produto. Basicamente nós fomos primeiro a inserir o sistema de consignado no Brasil. Nós fizemos um produto onde você antecipava o salário do cara lá no Vale. E não descontava no primeiro mês. Só descontava no segundo. Falava, mas ele só ganhava um prazo pequeno. Eu falava, não, antes de descontar o segundo nós dava novamente. Então ele ganhava realmente aquilo adicional para ele. E ele passou a ser uma pessoa que não usava mais fazer ficha, etc, etc. E eu acreditei naquilo e fui investindo. Aí coloquei essa empresa. Aí depois nós vendemos a locadora. O Salim me procurou, né? A gente localiza lá. E botei o dinheiro lá dentro. Quer dizer que não foi só o dinheiro da Monza, então? Não, não. Você pegou, foi tudo. Foi o consórcio. Fui colocando. Aí acho que chegou na terceira empresa. Aí meu pai me procurou. Falei, meu filho do céu, cadê? Cadê o dinheiro que você pegou? Os irmãos já começavam a ficar assim, que eram meus sócios, né? Que eram os mais novos que eu, geralmente o Júnior Beatriz. Cadê esse dinheiro? Eu lembro que eu mostrei um computador para o papai. Falei, ah, papai, está naquela caixinha lá, ó. Falei, você está louco? Você não tem um prédio? Não tem um boi? E deu o que deu, virou um negócio gigante. Pois é, mas contando assim, né, Luciano? É bonito, mas... Parece fácil, né? Parece fácil. Mas teve momentos assim que você olhou e viu que a coisa estava perigando. É, você tem que ter muita perseverança e persistência. E às vezes o foco de visão é diferente. Por exemplo, e meus irmãos por um lado têm razão, porque essa empresa ficou 11 anos dando prejuízo na cabeça deles. Na minha, não. Porque o que acontecia? É tipo o Uber. O Uber hoje, teoricamente, dá prejuízo. Por quê? Cada mercado que ele abre, você tem que fazer um investimento. Você, para abrir um estabelecimento novo, você gasta lá 500 dólares. É 2 mil e 500 reais para você ter cada estabelecimento ligado, etc, etc. Então, chegava no final do ano, você tinha um prejuízo X, mas você tinha mais tantos mil. 10 mil, 20 mil estabelecimentos a mais. Você tinha crescido... Se você precificasse aquilo, o seu lucro seria muito bom. Então, você tinha a opção de abrir ou não. Você estava olhando lá na frente. E a Beatriz, que era o financeiro, estava olhando, era o... Era o tanto de competir. Agora, uma curiosidade. Eu ouvi do Fábio, o Fábio falou que já pensou em desistir. Eu nunca pensei em desistir. Eu acho que quando você está navegando, se o vento muda, você ajusta só as velas. Então, essa é que é a diferença. Aproveita a sua jornada. Então, por isso que eu vendi uma empresa, vendi outra. Na medida que meus irmãos não queriam... Então, quando você vendia uma empresa ou até fechava, porque já teve um preço que quebrou, inclusive. Com certeza. Isso na sua cabeça não é desistir. É ajustar a vela. É lógico, ajustar a vela. Ou vender. Então, você tem que acertar rápido e errar rápido. Mais rápido do que... E é nessa hora que você aprender a errar rápido, você vê os custos ali e vai para frente, poxa. Se você errar rápido, você erra pequeno. É. Quanto mais rápido você errar, menor vai ser o impacto. Vou contar uma história aqui, aproveitando essa questão aí, se tudo foi fácil, né? Eu lembro quando eu entrei e fui para a primeira reunião de conselho. Os irmãos, enfim, tal. Cheguei lá, tinha apresentação dos números e uma discussão de quem que ia ficar com o negócio, porque o negócio estava dando prejuízo já fazia mais de 10 anos. Quer dizer, é porque ia ficar com o problema. Eu cheguei meio assustado, porque eu falei, poxa vida, entrei para um negócio aqui que está dando esse prejuízo a esse tanto de tempo, né? Enfim. Mas depois que você entende a lógica do negócio, né? Que a gente estava construindo, fica muito claro que precisava de continuar expandindo. Você entrou como sócio, na verdade. Para dar a boca, era só diminuir. Você entrou, foi como sócio, não foi? Não, no início eu entrei para... Não sócio da principal empresa, mas... O Humberto ficou sócio de uma empresa que você tinha, não foi? É, nós nos conhecemos, eu levando uma ideia para o Humberto de montar uma empresa de incentivo para colaboradores. O famoso cartão premiação, campanha de incentivo, que essa era a minha grande paixão dentro da área de recursos humanos, né? Remuneração variável, enfim. E a gente precisava de um cartão premiação, isso estava na moda, né? E a gente fez uma reunião lá de uma hora, saímos de lá com a sociedade, 50-50. Eu e um sócio, mas o Humberto. E foi daí que a gente começou a trabalhar juntos. O que você viu nesse menino, Humberto? Não é questão só de... Uma coisa que a gente aprende e fala para todo mundo, eu falo não, mas não enrolo. Se eu vejo que tem oportunidade, e você vê as pessoas que têm sucesso, funciona dessa forma. O dia que nós fomos procurar também o Armínio Fraga, ele tinha nos dado 15 minutos para apresentar, porque nós queríamos a sociedade junto com o Grupo Gávea. Ele ficou quatro horas e meia conosco, e no final ele virou na frente do executivo dele e falou assim, se vocês não quiserem aqui, eu estou entrando na física, na pessoa física, eu entro sozinho. Eu quero ser sócio dessa empresa. Então é essas coisas que o empreendedor, o visionário, você pega alguns pontos. A exemplo, você pega um GPS. O que é um GPS hoje? Procura três satélites. A partir daí, três, quatro, você vai direcionar num rumo. Você viu que o rumo está certo, que o negócio é lógico, e como o Luciano falou, o nosso negócio é apaixonante. Quando você vê que você está levando um bem para a sociedade, só aquela contribuição social que você fazia para as pessoas, já valia para mim. É, agora essa história do Armínio é muito interessante, porque ela começa antes da reunião, começa com o Valério, que é o outro sócio que o Humberto tem na área de finanças, de gestão de fundos. E o Valério encontra com o Armínio no aeroporto, por coincidência, e depois pega uma carona. Dá para escrever um livro, né, César? Dá para escrever e está escrito. Já vamos deixar antecipado que 2022 aí tem essa história contada, mas com muitos elementos de gestão também incluídos. O Humberto falou da questão dessa visão de crescimento. Dessa você participou ativamente, principalmente, dessa parte de desbravar e o Brasil, né? Era muito... Você tinha convicção, essa convicção que ele tinha, olhando lá na ponta, rodando... Deixa eu até fazer um parênteses aí, porque o Luciano chegou e falou, esse menino é bom, eu vou jogar na corredeira, ver se ele der conta. E ele assumiu a área comercial, manda ele rodar o Brasil inteiro. E ele trouxe um senhor resultado. Então, você vai vendo, você vai dando as oportunidades para a pessoa, você vai identificando aquelas parcerias. E aí é a diferença de chefiar e liderar. Então, vamos ver até onde ele dá conta. E está aí até hoje e ainda tem espaço. O Humberto me convidou para ser diretor de marketing. Eu descobri que o diretor de marketing era o diretor comercial, entendeu? Depois de contratado. Exatamente. Cara, não dava tempo nem de pensar algumas coisas na hora que a gente estava executando. Eu brinco muito no seguinte, você tem estratégia sem uma boa execução, é um desperdício, é até perigoso. Então, a gente discutia estratégia, mas grande parte do nosso tempo era gasto na execução. Então, a gente tinha os nossos momentos de discussão de estratégia, e até de rever a estratégia, mas a gente tinha tempo para execução. Eu convivi depois num outro modelo que você tinha mais tempo de discussão estratégica e menos tempo de execução, isso não funciona. Então, assim, cara, era baixar a cabeça e rodar o Brasil. Eu rodei muito, muito, para expandir a companhia. E cada estabelecimentozinho que você implantava era uma vitória, era um a mais, enfim. Depois a gente tomou um determinado tamanho, tinha que cuidar também das perdas, porque a quantidade que a gente colocava e a quantidade começava a sair, a gente tinha que tomar cuidado. Então, a empresa crescia na velocidade que a Policard cresceu, a gente tinha que tomar cuidado e ir arrumando os processos no caminho. A gente dobrava a cada três anos. Tem uma passagem de um gringo aí, falando com a gente, quando a gente mostrou os nossos crescimentos, ele falou assim, que dia que você vai quebrar? Nós estávamos dobrando para fazer quatro anos consecutivos. E o Humberto falou assim, Humberto, porque não tem fluxo de caixa que aguenta um negócio desse? Porque os seus processos não acompanham. Como é que você estabelece cultura organizacional dobrando a cada três anos? É o tal do acelerador, o freio e a embrenagem. Você tem que ter uma equipe ali te ajudando, que foi o que nós fizemos. Mas você concorda que o risco é muito mais alto assim, nessa velocidade? Com certeza, mas você vai ponderando ele. Por exemplo, o que é o segredo de uma empresa nacional? É distribuição. Então você tem que ter distribuição. Você pega as grandes empresas aí, por exemplo, o Fábio, os Martins e tal, você tem que ter uma rede de distribuição fantástica, não adianta você só produzir. E era esse o cuidado que a gente tinha. Então isso nos facilitava, para você ter uma noção quando a gente ia, abria a Policard no começo, chegava na empresa, falava assim, qual que é a sua rede? Falava, não, vou montar de acordo com a sua necessidade. Falava, não, primeiro você monta a rede, depois você vem aqui. Aí você ia na rede, a rede falava assim, quem que é seu cliente? Falava, não, vamos arrumar cliente para trazer para você. Falava, primeiro arruma seu cliente para depois você vir aqui. Eu demorei muitos anos para entender que o mais importante não era a rede, era o cliente. E até hoje, em qualquer negócio, porque é quem... Quer dizer, quem tem o poder é quem tem o cliente. Até a economia mundial... É quem paga, né? É quem é quem paga, né? A economia mundial, hoje se for ver, ela é feita, é baseada no primeiro país do mundo, é o que mais compra. O segundo é o... E aí por aí vai. Então, o poder de compra, você decide, né? Você tem alguns percalços no meio do caminho aí. Não é a China que mais fabrica, é os Estados Unidos que mais compra. É isso aí. Agora, ainda só para não perder esse gancho da estratégia, às vezes, você acha que às vezes as empresas complicam muito na estratégia, ficam, perdem tempo demais na estratégia e acabam, como disse o Luciano, perdendo um pouco o time da execução? Muito. Porque o que acontece hoje? Nós tivemos essa experiência. A maioria das empresas hoje são geridas por executivos. Se você não tiver o olho do dono, esquece. O dono é aquele cara que toma uma decisão e vai em frente. o executivo nunca quer colocar o seu cargo em risco. Inclusive, o outro problema que você vê com o executivo seu é que ele nunca confronta o seu concorrente, porque ele vê aquilo lá como o próximo emprego dele. E o dono, não. O dono, você vai por tudo ou nada. O executivo de carreira, então, quando você precisa tomar uma decisão difícil, você quer contratar Price, Pedro Neto. Gasta milhões com consultoria. Com consultoria e depois, olha, então pode fazer. Ele já tirou a responsabilidade dele, mas só que a oportunidade passou. e as pessoas precisam entender que hoje o mundo mudou em relação a time. Por isso que eu acho que eu falo com você que o tempo é importante. 15 minutos de atada eu podia estar fazendo outro negócio, tocando minha vida de outra forma, estar com meus netos, com minhas netas, com a minha família, fazer o que eu gosto. Então, se você reservou, se alguém reservou um tempo para você, aquilo é muito importante para você e para ele, porque as pessoas estão cedendo seu tempo para isso. Então, é isso aí que a gente precisa começar a entender melhor. nós falamos ali rapidamente, você começou a falar de quando o fundo Gávea do Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, comprou parte da Policard. Foi uma grande vitória, porque isso do ponto de vista de reputação dentro do mercado financeiro, o Armínio Fraga olhou para essa empresa, no caso, na época ainda, a Policard, e viu que tem potencial. foi ótimo, entrou um bom dinheiro na época, mas quando o Armínio decidiu sair, não da operação da Policard, mas de várias operações, inclusive da Policard, aí o efeito foi contrário. Foi um dos momentos que você achou que... Não, foi relativo, porque ficou até engraçado. O Armínio, muito inteligente, percebeu a crise que vinha daquele subprime aí, em 2006, em 2008. Que estourou mesmo em 2008. Estourou em 2008, é. Em 2006 foi quando ele entrou na sociedade conosco. Então, em 2007, ele já viu essa crise e resolveu sair das menores empresas dele. Falei, por que esse cara quer vender? E aí você vai aprendendo outras coisas também. Eu fiz um contrato com ele, vendendo 30%, achando que com 70% era dono. Ele fez um acordo de acionista conosco que nos engessou. Eu sofri demais. Você imagina, o empreendedor cheio de vontade querendo trabalhar engessado, a ponto que às vezes o moleque me ligar de 20%... Você descobre na prática e meio que você descobriu que não era mais dono? É. Você descobre que você não é mais dono e na saída dele, na decisão de saída, eu era obrigado a sair com ele também. Pelo acordo, se ele decidisse vender, você também tinha que vender? Tinha que vender. E justamente foi isso que aconteceu. Em 2007, ele decidiu vender. Nós tínhamos que vender. ele estava dobrando o capital dele, para ele era ótimo, em um ano. Mas eu tinha certeza que aquela empresa valia mais. Aí eu costumo brincar, Deus é doidinho com a gente. E veio a crise, nós tínhamos uma oferta na mesa. E o pessoal que fez essa oferta, era um banco francês, por coincidência também, esse banco tinha feito uma operação de 4 bilhões e meio de euros de prejuízo nesse subprime. Esse banco estava no... É o que tinha feito a oferta firme. Aí, consequentemente, tirou as ofertas de todo mundo, o mundo despencou. E aí aconteceu uma coisa que o mercado até brinca. Falou, você foi o único que ganhou dinheiro do Armin. Porque ele me procurou, e aí você aprende outra coisa também, coisa boa é ter sócio rico. Porque quando ele toma a decisão, está tomada. Sócio pobre, você tem que trabalhar para você e para ele. E o Armin chegou, falou assim, Humberto, precisamos vender. Eu falei, Armin, nosso cliente, foi embora. Ele falou, vou vender para você. Ele falou, você está doido, não tem dinheiro não. Ele falou, me paga metade do que eu te paguei. Metade do que ele investiu lá na origem. Você me dá prazo? Ele me deu um prazo. Se fosse em número, tipo assim, vocês estavam vendendo, ele pagou 10, vocês estavam vendendo por 40? Ele pagou 12. Aí você falou no número real? Ele pagou 12 em 30%. A empresa foi avaliada em 40. E vocês estavam vendendo por quanto? 82. Para aquele banco francês? 82. E aí ele chegou para mim e me compra, eu falei, pô, não tem dinheiro. Ele falou, me paga metade do que eu te paguei, 6 milhões. 6? Eu tinha, os 12 estavam em caixa, eu tinha o gasto metade daquilo ali, com desenvolvimento e tal. Mas aí nós tínhamos outro recurso de uma outra fazenda que nós tínhamos vendido. E aí nós compramos e pagamos. E aí o Luciano, julguei para dentro, aquele gás que estava todo meu e dele, engessado, vamos fazer o que a gente sabe fazer? Ele falou, vamos embora. E aí a empresa foi crescendo, explodindo e crescendo. Foi nessa aí, começou a dobrar de 3 em 3 anos. Não, aí nós já está dobrando todo ano. A história era outra. Todo ano, todo ano a empresa dobrava de tamanho. Isso é a vantagem da empresa de tecnologia. Depois que você tem a estrada pronta, porque o homem não pode ser refém dos seus medos. Esse é o grande problema. O homem é do tamanho dos seus medos. Mas como que faz para não ser refém dos próprios medos? Primeiro, você tem que ter muita coragem. Como que faz para ter coragem? Segundo, onde que compra? É fácil. Você pensa o seguinte, eu não sei que caminho que eu sigo. É simples, você dá um passo. Se você estiver confortável, você dá um segundo. Se você estiver desconfortável, você tem que ter coragem de dar um passo para trás. Talvez aí seja a grande dificuldade. É aí que está a arrogância das pessoas, eu sei fazer. Você quer um exemplo? Claro, o povo quando ganha na loteria em 3 anos, ele quebra. Pode olhar, a maioria das vezes. O povo quando ganha na loteria com 3 anos, ele quebra. Não é Jeremi, eu ganhei. Eu que vou decidir o que eu vou fazer. Aí vem aquela autoestima exagerada, vem aquela arrogância. Não tem o preparo. Não tem o preparo. E o dinheiro, você tem que ter habilidade com ele. O dinheiro é um ótimo escravo, mas é um péssimo patrão. Então, cuidado que você tem que ter com ele. Dinheiro você ganha, perde. Agora, o seu tempo não. O que passou, passou. A gente só tem o aqui, o agora. Então, as oportunidades que você tiver, pega, aproveite, faça um planejamento, de médio e longo prazo. Você vê as empresas diferenciadas aí? Às vezes, eu brinco muito. Gente, não é difícil ganhar dinheiro. O difícil é você mudar a sua cabeça. Porque se você pegar 10 pacotinhos de água aqui e sair vendendo ali, compra por 10, vende por 3 reais cada um, você vai fazer 50. Você compra outro e vai, e aí você consegue. Aí você tem que ter disciplina para saber para saber que parte daquilo você vai gastar e parte daquilo você vai economizar lá para frente. Então, as pessoas não, elas fazem o contrário. As pessoas hoje querem viver o momento, não tem disciplina. As pessoas hoje querem escutar um professor maconheiro de 40 anos que mora com a mãe até hoje, mas não escuta alguém que construiu alguma coisa. Pega o exemplo de quem constrói. Não é pegar exemplo de quem está dando opinião aí. Pois é, mas você acha que às vezes também não, pergunta também para você, falta base. Porque no seu caso, por exemplo, você teve uma criação dura, firme do seu pai. Tive, mas é questão de escolha. Mas eu tive N oportunidade. Você vê pessoas aí que nascem no lixo e viram grandes pessoas. E vê a maioria das pessoas que nascem no luxo e são pessoas insignificantes. Não pelo resultado de dinheiro, mas por ser humano. Então, cara, à medida que você começa a ver o seu próximo como irmão, você tem um diferencial muito grande. Aí a coisa começa a diferenciar. Essa questão de coragem é um negócio que era quase que cultural no nosso ambiente. Então, uma passagem muito interessante que eu gosto de dar como exemplo para algumas pessoas. A gente não pode ter uma companhia que seja dependente, dependente de uma pessoa, dependente de um fornecedor, dependente que tem uma dependência de um único elemento e etc. Eu lembro de uma passagem que a gente tinha uma pessoa na área de tecnologia extremamente competente, só que tudo que ia fazer com essa pessoa era difícil. Tudo era não primeiro. E nós estávamos em uma empresa que tudo é. Vamos fazer, se não tem jeito de fazer assim, a gente tem que achar uma alternativa para fazer e não desistir do que a gente quer fazer. e lembro assim, ó gente, então essa pessoa não tem jeito, não tem que substituir. mas essa pessoa é insubstituída. Tem jeito, está tudo na mão dela. Se tirar essa pessoa daqui, vai fechar, enfim, conversando com o Berto, a próxima vez que a gente escutar que se essa pessoa sai e a empresa fecha, nós vamos desligar. E coincidentemente, ela me procurou, falou, se você não me der metade da companhia, eu estou saindo. Falei, então é agora. não vai voltar nem para a sua mesa. Não vai voltar nem para a sua mesa. Você já levanta daqui e já bloqueia aí. A gente tem coragem para fazer essas coisas. Uma empresa não pode depender de uma pessoa. Pois é, o problema que eu acho é que é coragem e burrice. Esse é o exemplo. Quando o cara para chegar para você e falar, ou você me dá metade da empresa e eu estou fora, aparentemente seria coragem. No caso, foi burrice que ele deu a deixa que você precisava para fazer uma coisa que já estava decidida. É, que precisava ser feita. E curioso, César, nós tivemos mais de 120, eu contei até 120, mas não contei mais de empresas. 120 empresas. 120 empresas. Então, eu tive vários sócios e dei oportunidade para muita gente. Agora, para você ter uma noção, nesses 120, com vários sócios que eu tive, eu nunca tive uma discussão com o sócio. Porque quando eu tinha um problema, eu pagava e saía. Ia trabalhar de outra forma. Eu tinha certeza que a gente tem potencial para construir outros negócios e não ficar amargando aquilo ali. Então, foi o investimento errado que eu fiz ou na pessoa errada ou no negócio errado. Aí você, o Luciano falou, é rápido. Eu pagava e saía, não vou discutir aquilo ali, não vou ficar arrastando discussões jurídicas. Nem fica remoendo eventualmente o que você perdeu. Eu lembro que meu pai contava que às vezes no tempo dele tinha pessoas que ficavam discutindo uma cerca ali de uma herança que ganhou e ficava 30 anos brigando por causa de um pedaço de terra. Você não podia produzir outra coisa. Então, a gente que é acostumado a produzir, cara, não deu certo aqui, vamos para outro lugar. Como também, você tem que ter uma análise fria dos teus negócios. por que nós saímos do sistema de concessionária? Primeiro, só tem o fornecedor. Que é o que o Luciano estava falando. Segundo, o cara, ele que põe o preço. Terceiro, ele me limita uma área. Eu dava conta de vender 42%, porque a minha área era limitada. Então, cara, nós temos mais potencial do que isso. Você viu quando você tem uma energia sobrando para um negócio que ficou pequeno. Ele põe o preço e estabelecia as metas. Isso foi o que nos fez quando montei a Policade. Fazer ela, eu queria ser emissor, processador, bandeira e rede. Então, nós fechamos os quatro sistemas. Eu não queria ser dependente de ninguém. Isso nos custou mais caro. Mas nos deu uma estrutura e uma base. É como se eu construísse um prédio. O alicerce é fundamental do que você quer construir. Então, você tem que ter planejamento. O que eu quero fazer? Onde é que eu quero chegar? Se eu quero ir para a Lua, eu não posso ter o descuido de saber que eu não botei suficiente combustível para poder chegar lá. Então, essas coisas que você tem que ter muita atenção. É, na Policade você sempre fala que era uma empresa centaveira. Eu acho que tem muito a ver com a questão da escalabilidade. Como é que esse contato, esse conceito de empresa centaveira? É uma curiosidade que você chega para um paulista, você vai fazer um negócio com ele, ele fala assim, beleza, onde é que nós vamos ganhar? O carioca, ele fala, beleza, onde é que eu ganho? E o mineiro, ele tem uma curiosidade, por mais que você faça com ele, ele fala assim, beleza, onde você está ganhando? Ele não quer deixar nada para você ganhar. Tanto é que eles falam, se você abre uma empresa, Uberlândia, Belo Horizonte, Curitiba, se der certo, ela dá certo em qualquer lugar do Brasil. São cidades, teste. Curitiba também? Por que Curitiba? Porque são mercados altamente disputados e críticos. Ah, sim. Então, o que nós fizemos? Nós tínhamos uma empresa que nós ganhávamos centavos, então nós não incomodávamos ninguém. Então as pessoas falam, poxa, onde é que você está ganhando? Você não cobra nada de mim, como empresa, você não cobra nada do meu funcionário. Eu falo, não, eu cobro do fornecedor, 2%, 3%, então eram os centavos que você, então as pessoas, e a maioria cobrava tudo, cobra tudo onde pode, onde dá para cobrar. Você fala que a conta que você fazia, você pensava assim, a cada 10 idas de alguém no motel, eu ganhei uma. Teoricamente, quase que era assim, porque era o percentual. Pelo menos o meu prazer era garantido. Mas, então, mas uma outra coisa que você estava falando, você, o Fábio Pegg, que foi o nosso personagem aqui no primeiro Conexão a Ciúbe, são pessoas que sempre trabalharam com sócios. Nunca tiveram, aparentemente, dificuldade de trabalhar com sócios. Aparentemente, até gostam de trabalhar com sócios. E é uma coisa diferente, porque o que se ouve muitas vezes é a pior coisa que tem a sociedade, que sociedade nem com o irmão, que vai dar problemas. Se você tem um amigo e vira sócio desse amigo, a probabilidade grande é de você deixar, perder a amizade, e o negócio. O que é que tem algum segredo para a sociedade dar certo? Tem. Confiança? Não, confiança é base de tudo. Você não pode fazer nada desconfiado, esquece isso aí. Alguns critérios são base. A gente brinca muito hoje, hoje, para contratar pessoas para trabalhar conosco, nós olhamos dois esquisitos, é caráter e atitude. Um cara que tem caráter, ele dificilmente vai te roubar. E o cara que tem atitude é o primeiro pular na frente achar novos caminhos, tentar resolver. Agora, o que é o segredo da gente ter parcerias? Nós fomos empreendedores e hoje eu estou muito mais para investidor. Então, quando você é empreendedor e nós tocavamos o negócio, eu sempre exigia que eu tenho autonomia. E quando você está construindo, dando resultado, acha ótimo. Eu peguei uma sociedade com dois irmãos que eram nós, a Beto, eu tinha 12 anos, o Júnior tinha 15, eu 20, e eu 20 e poucos. Você comandava? Comandava porque eu tinha habilidade, tato, gente. Então, quando eu estava construindo, nós começamos com a Monza, eu falei, comprei um, abrimos um consórcio, opa, bom demais, eu abri mais uma concessionária lá em Rondonópolis, opa, agora abrimos uma locadora, e eu ia colocando, a empresa crescendo, e fomos comprando outros negócios, abrimos, compramos uma concessionária GM, compramos, abrimos uma Chrysler, Jeep, e por aí vai. Então, era sempre bom. A hora que começa a dar prejuízo, que foi o caso da Policard, que você começa a direcionar tudo para lá, eles não conseguiam ter a visão que eu tinha de negócio de futuro. Já estavam mais velhos. O velho tem mais medo. Cadê meu dinheiro? E no meio do caminho, para você falar de sociedade, por exemplo, o Milton Júnior e a Beatriz, que eram meus sócios mais permanentes. A Beatriz foi tocar, Localiza, ela ficou com 51% daquele negócio. O Milton Júnior foi tocar uma Chrysler, ficou com 51% daquele negócio. toca do seu jeito e apresenta o seu resultado. Pronto. Então, você tem que ter esse desprendimento, essas coisas assim. Mas teve decepções com sócios nesse caminho. Ah, tem, isso faz parte, aprendizado. Agora, eu acho que é oportunidade que as pessoas julgaram fora, que eu podia estar junto, podia estar rico, podia estar muito bem. Como eu tenho sócios comigo hoje, que estão muito bem. Eu acho que a nossa escola é boa. Esse dia eu estava até discutindo, pessoas que passaram conosco aqui. Um hoje é presidente mundial da MAFRE, seguradora. Era antiga Vera Cruz. Entrou comigo na Bracaf, quando eu era presidente lá. A Vera Cruz era a 12ª colocada no ranking brasileiro, passou para a 4ª, graças à rede FIT que nós incorporamos ao processo. Eu tive um parceiro, sócio em negócio, que hoje ele é. Foi presidente do HSBC Cartões. O outro foi da Wilpol. que é Brastemp. Então, cara, teve gente conosco aqui que cresceu. Então, as pessoas são boas também, a escola também é boa. O que é a diferença de um líder e de um chefe? O chefe quer contratar pessoas mais burras do que ele. E ele nunca quer passar aquilo e passa que como todo resultado foi esforço dele. O líder não, ele faz o contrário. Eu lembro quando a gente tinha oficina na Monza lá, eu precisava botar um chefe de oficina, eu conversava com os mecânicos. Eu falava, aquele lá. Falei, por que vocês querem aquele? Ele falou, não, porque toda vez que eu tenho um problema, ele vem aqui me ajudar. Ele me ensina, ele me ajuda. Então, essa é a diferença. Você compartilha o seu conhecimento. Agora, o que o cara vai fazer daquilo é a competência dele. você se considera um bom negociador? Eu acho que eu tenho boas habilidades. A gente tem algumas experiências dos sucessos que nós tivemos nas negociações. A gente tem até curiosidade de uma negociação que nós viemos na França uma vez. A cada reunião que a gente ia, eu contava o resultado para o Luciano antes da reunião. Você falava antes o que ia acontecer? É. E aconteceu, de fato. Mais do que falar, né? Nós estudávamos a negociação. E ainda chegar e falar não passa disso, vai chegar aqui. Aí, inclusive, valores, então. Tudo. Claro. Claro. Você não pode se preparar para uma negociação. Mas como é? Você simula? Claro. Você se coloca no lugar do outro. O que ele está pensando? O que aflige ele? Porque não adianta eu chegar a levar meus problemas, minha aflição. Então, é essa hora que você tem que ter um equilíbrio e um desapego. E qual que é o melhor negócio? Em negociação, você tem alguns pontos interessantes. Você tem duas chaves. O comprador e o vendedor. Quando ela está aqui assim, o negócio vai acontecer nesse inteirinho. Se ela está aqui assim, não vai ter negócio. E se ela está assim, é competência de negociação. Porque esse cara que está vendendo, ele vende por esse preço aqui. O que está comprando está disposto a pagar isso aqui. Eu lembro uma vez do Salim e ele comprou uma... Salim da Localiza. Da Localiza. Eu sou muito amigo. Ele comprou uma chacra e foi uma beleza para comprar essa chacra. Por fim, ele comprou ela para tipo 30. Um valor de 30 na época, não sei se foi o alqueiro, alguma coisa. e o cara que vendeu para ele virou para ele e falou assim, pois é, você pagou 30 e eu te vendi até por 25. Ele falou, pois é, e eu estava disposto a pagar até 50. Então, você vê na negociação essas habilidades. Então, você tem que deixar... Esse é o cuidado também que a gente sempre teve nos nossos negócios. Deixar o seu parceiro sair feliz. Eu lembro que eu vendi os primeiros carros que eu vendi na minha vida. A gente tinha um convencimento tamanho, o cara arrependia no outro dia e voltava para devolver. No começo, se fosse outro, você não é homem, não? Não era isso. A gente pegava, acertava, aí você começava a ver na cabeça, eu tenho que fazer um negócio que seja bom para as duas partes e que ele saia satisfeito. Porque um cliente satisfeito, ele traz outro. Um insatisfeito vai... Ah, e coisa simples, quer ver um segredo fundamental na venda? A primeira coisa que você desenvolve é vendedor, né? Eu lembro que a gente vendia um carro e sobrava sempre um descontinho para me dar no final. Eu não dava aquele desconto de graça. Eu falei, eu vou te dar esse desconto, eu não posso dar, mas você vai fazer o seguinte, eu te dou ele se você me trouxer um cliente. Ah, não dava outro. O cara mandava um, dois clientes, me ligava, arrumava, então as pessoas te ajudavam. Eu era o cara que mais vendia carro na revenda quando eu era vendedor. ou seja, na verdade, assim, então é sempre procurar gerar valor naquilo que está sendo concedido, por mais que você já fosse fazer aquilo de qualquer forma. Valor na cabeça da outra pessoa. Valor para a outra pessoa. Então você tem, igual hoje, até problemas que a gente tem com alguns empresariais, teve um problema fantástico com uma franquia. Nós tivemos um problema com a franquia, eu montei uma franquia, eu acho que vale a pena contar essa história aqui, né? Eu montei uma franquia para a minha filha e ela vendia sapatos. E uma franquia, hoje você tem que ter 10% de despesa, 11% no máximo com o aluguel. Eles criaram um volume tamanho na cabeça que ela ia vender, o dobro que ela vendia. Geraram uma expectativa. E o aluguel veio de 22%. O dobro do que seria o correto. E o primeiro pedido que ela fez foi de mil pares, elas mandaram 4 mil, 3 mil. E a peleja para devolver aqui depois. E isso foi constante, elas começavam a mandar sempre sapatos a mais, etc. Prejuízo, mês a mês. Prejuízo. e uma luta para devolver aquilo ali. Aí passou o primeiro ano que não fechava, eu falei, escuta gente, a minha filha me chamou, vamos fechar isso aqui. Eu falei, não, nós vendemos para você. Eu falei, beleza. Você aguenta que nós vamos vender, todo mundo quer essa franquia. Eu falei, tá bom. Passou um ano. Eu falei, gente, não tem coisa. A franqueadora falou que venderia. Eu ficou um ano. Tentando, falando que enrolando, né? Todo mundo quer. Aí depois desse um ano, eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, vocês me comprem isso aqui, eu vendo esse barato. Ele falou, não, nós não compramos, não. Quando ele falou que não comprava, me caiu uma ficha. Você jamais deve vender uma coisa que você não compra. Eu falei, então, eu vou fechar. Eu falei, e aí que veio a minha decepção. Ele falou, você pode fechar, você paga para nós, o nosso avalista é bom, isso era eu. Você paga para nós uma multa de 350 mil, uma multa para o shopping de 350 mil e vai perder aí 250 mil de estoque. Meu Deus. Quer dizer, eles não compravam, você não podia vender e não podia fechar. Aí o que aconteceu? Eu estava focado no problema meu. Aí eu passei a focar o problema deles. Eu comprei uma ação, essa empresa tem, é listada na bolsa. Eu comprei uma ação, eu lembro que era 30 reais. Contratei o advogado, paguei 5 mil, fui numa reunião de pequenos investidores. Nessa reunião, eu fiz uma pergunta. Escuta, como é que vocês registram no balanço de vocês? O pedido do seu franqueado ou o volume que vocês mandam para eles e depois fica trabalhando para devolver? Rapaz, eles me ligaram em 5 minutos. Eu falei, vocês têm 2 horas para acertar comigo. Aí eu falei, não, nós abrimos mão dos 350 mil de multa, resolvemos os 350 do shopping, comprando o seu estoque à vista, mas precisa que você fique 3 meses para mim e pôr o outro no lugar. Eu falei, custa 50 mil por mês para mim, vai ficar aberto aqui. Ele falou, não, nós pagamos. Acertei minha vida por aí. Você imagina, ele ia precisar refazer o balanço dele 10 anos, uma empresa listada em bolsa, meu filho. Então, é mais ou menos assim. isso aí, só a notícia de que teria que rever o balanço já provocaria um estrago danado. Eu tive um outro problema uma vez com um banco, que eu tinha uma aplicação grande lá e precisava de um recurso pequeno. Não tem jeito, você tem que sacar toda a sua aplicação aqui, era ações do próprio banco. e você tem que sacar toda ela. Ele falou, mas aí é muito grande, como é que eu faço? Ele falou, não, você vai perder 10%. Ele falou, eu perdi 10% no título de face e tal. Aí, fui, eu vi na cabeça do banco. Para cada 10% que eu tinha, tinha bilhões. Eu falei, então faz o seguinte, ponha mercado. porque se eu pusesse a mercado, precificasse o meu a mercado, o dele todinho. Ia ser precificado. Ia ser precificado, menos 10%. Resultado, eles me compraram a valor de face e deu tudo certinho. Então, enquanto você estiver focando o seu problema no seu foco, na sua necessidade, você está perdido. É olhar sempre com o olhar do outro. O que você fala? Por exemplo, quando que o Estado reage? É quando você pressiona ele com uma coisa que dói nele e não dói em você. Isso aqui é uma caristia malta que nós estamos passando, as dificuldades que nós estamos passando. E não adianta se achiar as injustiças que nós estamos passando aí. Então, nós vamos ter que ter paciência e habilidade para ir reverter nesse quadro dia a dia. Mas ainda sobre negociação, tem umas técnicas, né? Muitas. Algumas, assim, que são básicas e que fazem diferença. Eu fui presidente da associação Fiat. Então, aquilo é a escola. É uma máfia italiana, você imagina, você negociar com aqueles caras ali, aquilo é a escola. Eu lembro quando a gente ia para uma reunião, eram escolhidos os diretores que iam. A expressão corporal e o montadora, você tinha um problema grave para ser discutido, a montadora chegava na mesa assim, vocês viram o lançamento que nós vamos fazer agora do novo carro assim, assim assado? Eu tenho um ali dentro. Vocês querem ver, não? Primeira mão? É. Aí a maioria dos diretores queria ver o carro. Ou seja, estavam tirando o foco, estavam passando um docinho ali. Tavam tirando o foco da negociação. Então, isso é uma habilidade de negociação. Então, você tem que estar o tempo todo ligado. Isso é treinamento, né? Forma de falar, postura. O que reivindicar também? O que reivindicar? Outra coisa interessante que nós aprendemos. Pô, você tinha, o que vocês querem para fazer? Eu mandava 82. Reivindicações. 82 pontos. Esquece. Você tem que levar dois. Pega os dois mais importantes e leva os dois, que dificilmente vai ter que te negar. É, porque você leva 82 e ele te atende em 60, que não vai fazer muita diferença. E o principal, ele não te atende. Então, é isso que você tem que entender. pega aqueles dois que mais te machucam, mais te doem ali, foca naquilo. É como diz o italiano, é gradino por gradino, degrau por degrau. Uma conquista de cada vez. Então, como hoje na política. Nós vamos conquistar isso de volta, devagarzinho, um por um. Pois é, mas uma outra, a gente fala quando vai para a negociação, é importante você ser firme, deixar muito claro o que você quer, mas é tomar cuidado também para não deixar saída para quem você, quem está do outro lado. Isso também eu acho que... Não, você sempre tem que dizer, toda porta de entrada é bom quando você tem uma porta de saída. Você tem que encontrar uma saída. Ou seja, é importante saber o ponto fraco ali, mas não de um jeito que vai deixar ele acuado. Por isso, você tem que ter habilidade nessa hora. O que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos com esse país bagunçado aí e hoje chegou um ponto assim, cara, eu já construí tudo na minha vida, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar o meu país. Nós construímos um grupo que hoje já somos 300 empresários, inclusive o Salim, Gerdau, o Flávio Rocha da Riachuelo, o Deusmar da Pagmenos, enfim, são empresários hoje pesados. nós alugamos uma casa lá em Brasília, montamos uma equipe, nós promovemos hoje, toda terça-feira, um almoço, onde vai dois ministros, cinco senadores, dez deputados e alguns líderes. Montamos uma estrutura jurídica para ajudar a construir as PECs. Então, nós estamos fazendo um trabalho formiguinha. estamos construindo hoje uma comissão, eu chamo Institutos Unidos pelo Brasil, estamos construindo hoje uma comissão na Câmara e no Senado, hoje já temos 200 participantes. Então, é a pressão que você tem que fazer, exercer, isso aqui está errado, não pode ser assim. Gestão da influência, tentar influenciar. Você começa a ver, cara, o Brasil é o único país do mundo hoje que você é tributado por gerar emprego. Então, tem umas coisas que não tem lógica. Então, você começa a comprovar para as pessoas, ó, o seu problema é arrecadação? Vamos fazer o seguinte, quer arrecadar mais? Cobra menos. Facilita para quem produz. Se você incentivar quem produz, a fartura vem. Se você desincentivar esse cara, a desgraça, a miséria vem. O que adianta você ser rei de uma Venezuela? O que adianta você ser rei de uma Cuba? Então, você vai ter nada de nada. Então, é muito melhor a gente ter uma economia pujante, um país crescente, com todo mundo empregado, com condições de vida decente. Nós já estamos caminhando para o final do Conexão Assur, mas na sua história tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que você foi uma pessoa que, por força das circunstâncias e da sua educação, você sempre, o trabalho veio primeiro do que o estudo. você inclusive conseguiu fazer uma graduação, acho que depois dos 40, se eu não me engano. É, eu entrei em 38 e terminei em 42. 42. Então, essa parte, essa base educacional que é muito importante, você não teve. Tem até uma história que... É, tem uma história interessante aí. eu já era presidente da Associação Fiat, estava lá com meus 30 e poucos anos e eu sempre tinha um defeito gravíssimo que eu não sabia escrever direito. Você sabia dessa dificuldade? Sabia, tinha consciência disso e evitava escrever porque era um caos, né? Não tinha corretor de texto, essas coisas, porque, você imagina, eu fiz o primeiro grau e a hora que eu cheguei no segundo grau meu pai falou, preciso você me ajudar na fazenda. e eu larguei a escola, mas fiz aquele supletivo de seis vezes, foi o primeiro, o segundo, o terceiro colegial. Só para ter um diploma ali. E a minha educação foi lá em Nova Ponte. E eu tenho uma passagem interessante que eu fui num navio, fiquei conhecendo a menina muito bonita no navio e nós tivemos uma fé lá e essa menina era filha de um banqueiro de São Paulo e tal. E eu voltando para São Paulo depois de uns dois meses fui visitar, ela me chamou para a casa dela, o pai dela me recebeu bem, e me serviu isso, conversou comigo, eu levei ela para jantar no melhor restaurante de São Paulo na época. E coincidentemente lá tinha uma floricultura e eu comprei umas flores para ela e falei, eu vou escrever um bilhetinho porque não é possível, né? E escrevi, sinto sua falta com C. Sinto com C. E o engraçado é que a hora que eu dei de presente para ela, ela não soube ela me deu esculache na frente de todo mundo. E eu falei, cara, eu vou arrumar minha vida a partir disso aqui. Então, as críticas que eu tive na vida sempre me ajudaram a alavancar. Nunca mais a vi, aliás, depois de alguns anos eu a vi a estar com um gordinho em um restaurante, eu entrei com uma namorada bonita na época que eu tinha e só cumprimentei depois, mas nunca mais tivemos. Mas acabou te ajudando, né? Você perdeu a namorada, mas... Então, você tem que entender, cara, vai atrás das suas fraquezas, procura melhorar. Todo mundo tem seus defeitos, trabalha isso dentro de você, tenha coragem, a autoestima te ajuda muito, tá? É muito importante. Agora, você aceite também do jeito que você é, com as suas virtudes, seus defeitos, a gente é um pacote. Agora, a gente tem a obrigação de procurar se melhora um pouquinho naquilo que você pode mudar, né? Todo dia. Todo dia. Ó, deixei a última pergunta, uma pergunta mais fácil para o final. Você tem medo de morrer? Nunca tive. Eu acho que eu sou um cara que estou sempre pronto. Eu tenho medo de não viver. É diferente. Porque tem gente que passa a vida e não vive. Eu vivo tudo que eu posso. Eu tive a perda de uma filha com 23 anos. E eu não lamento a morte dela porque o tempo dela era aquele. Agora, o tempo que ela esteve aqui, eu vivi com ela. Eu custi cada momento. Então, eu tenho medo de não viver. Então, eu acho que é um recado até para aqueles que tem um pai, um avô, um irmão. Vai lá, dá um abraço nele. Pede desculpa. Eu já fiz isso com um cliente meu uma vez, que eu não sabia não me cumprimentar. Aí, eu cheguei e falei, escuta, eu não sei o que está acontecendo depois de alguns anos. Ele virava a cara para mim e falou, aconteceu alguma coisa que eu não sei. Ele, eu falei, não, você sabe sim. Ele falou, você tem um minuto? Ele falou, não, você sabe sim, é porque eu te comprei um carro, atrasei lá, 90 dias, e aí mandaram eu ir lá devolver o carro, eu fui devolver o carro, eu estava errado. E aí, eu pedi para o seu diretor financeiro, na época lá da Moza, me levar em casa. Ele falou, não, vagabundo igual você, tem que ir embora a pé. E eu tenho certeza que foi você que mandou fazer isso. Foi de forma alguma, eu quero te pedir desculpa. Esse cara, foi até mandei ele embora depois que ele tirou um revólver com o cliente. Então, você imagina, você é responsável pela atitude dos outros. Então, você tem que ter essa habilidade de saber se perdoar primeiro para depois perdoar os outros. Então, faz parte da sua vida a morte. Não, eu imagino, certamente, a perda da Carol, sua filha, aos 23 anos, um acidente de carro, ou seja, foi uma coisa muito imediata, acabou também te moldando de alguma forma. Não só moldando, você tem duas atitudes, eu reclamar isso a vida inteira ou tomar alguma coisa que realmente justifique e faça valer a vida dela. Eu montamos um abrigo, eu e minha esposa, Ana Laura, que tem o nome dela, é o abrigo Carol, que já tem 12 anos. Então, a gente, nós cuidamos lá de 20 crianças desamparadas, desabrigadas e encaminhamos para adoção, enfim, obedecemos ordens judiciais ali, vamos dizer assim, nós não somos nós que encaminhamos. Mas é o papel que a gente faz e era um desejo da minha filha também. Então, acho que se a gente puder contribuir e passar por essa vida e fazer diferença na vida das outras pessoas. A felicidade está nisso, tem pessoas que acham que a felicidade é se autoalimentar, mas não. A gente não vale pelo que junta, a gente vale pelo que a gente esparrama. Então, se você puder ajudar o seu próximo, aí você tem tudo para ser feliz e dar certo. Muito bem, Luciano, obrigado pela participação, pela colaboração. Humberto, obrigado por dividir esses aprendizados com a gente nessa edição do Conexão a Ciúbe. E lembrando sempre que o papel desse programa é realmente tentar levar conhecimento por meio das experiências de quem de alguma forma já atua há muito tempo nos negócios, mas a gente nunca só fala de negócio, fala de pessoas, que é pessoas se interessam por pessoas e empreendedorismo é só o fundo, empreendedorismo, gestão, é só o fundo que a gente usa para falar de pessoas. Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Conexão a Ciúbe. a gente se vê no próximo programa. Até lá. Até lá.